E aí, Noia Liars, tudo bem? Que é o Walter. Sim, ele mesmo, né? Bem, esse é o primeiro vídeo do dia, né? O vídeo da manhã, que tal, hã? O vídeo da manhã, café com o Walter, tomando um cafezinho com o Walter, olha que legal, hã? Bem, esse é o melhor horário pra me gravar, porque ninguém me enche o saco, ninguém me perturba. Esse aqui é um vídeo que vai ser edição mesmo, porque aqui é só pra gente trocar uma ideia, fechou? Mas antes, deixa eu só ver um negócio. É, tá gravando, né? Bem, qual é o tema do vídeo de hoje? É você tocar um foda-se pra tudo, olha que legal, né? Porque na verdade, deixa eu te explicar, cara, o que que tá pegando, velho? Tem muita gente, cara, principalmente, assim, principalmente não, muita gente manda mensagem e tal, falando que tem medo, cara, de dizer adeus, tá ligado? Medo de sair fora, velho, medo de dizer tchau, medo de dizer, tipo assim, dane-se, tá ligado? E esse tipo de coisa, cara, é só atraso de vida, mano. Se você é uma pessoa que tem medo de dizer tchau pras coisas que fazem mal pra você, mano, você vai se fuder. Essa que é a verdade, tá? Por exemplo, tem gente, cara, que tem medo de dar um follow numa pessoa aleatória no Instagram, só porque essa pessoa aleatória o segue no Instagram, entende o que eu tô querendo dizer? Tem medo de dar um follow em colegas de trabalho, em parentes, saca? Eu, o que que eu fiz esses últimos dias? Cara, eu deletei todo mundo do meu Instagram, mano. Eu fui lá no meu Instagram, cara, e comecei a dar um follow em todos, 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 parentes, colegas de trabalho, dane-se, fui dando um follow. Sabe o que que mudou na minha vida? Sinceramente, nada. Eu falo em relação a esse pessoal, né? Sabe o que mudou na minha vida em relação às pessoas na qual eu dei um follow? Absolutamente nada. Você acha que elas se deram falta? Lógico que não. Ninguém deram falta disso. O que acontece? Quando eu faço isso, eu priorizo, priorizo a mim mesmo. Eu priorizo a mim mesmo. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tô querendo dizer que pra sua vida, pra você, a prioridade é você. Não tô dizendo pra você dar um follow no Instagram, é só um exemplo. Eu tô querendo dizer pra você dar um follow nas pessoas que te rodeiam, que enchem o seu saco, aquelas pessoas que te fazem mal. Ontem, ontem, eu bloqueei um colega no WhatsApp. O cara vivia enchendo o saco, enchendo o saco assim, mandando mensagem, conversando, puxando o saco, e falando um monte de merda, às vezes falando coisas nada a ver, política e blá. Sabe o que eu fiz? Bloqueei, cara. Saca? Eu não vou ficar me estressando por pessoas que não vão fazer diferença na minha vida. E é isso que você tem que entender. Você não tem que se estressar por pessoas que não vão fazer nada pra você, cara. Você não tem que se estressar por pessoas que acham que são maiores do que você. E nas redes sociais, todo mundo se acha o maioral. Todo mundo é o fodão, todo mundo é o cara, né? Todo mundo é o pica da galáxia, entende? Então é o seguinte, cara. Você tem que aprender a dar tchau pras coisas que não te fazem bem. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Eu trabalho na rádio. Eu confesso pra vocês uma coisa, cara. No começo estava muito bom. Hoje já não tá tão bom assim, entende? Hoje não tá tão bom assim. E tem muita coisa que tá pegando, só que eu não vou falar assim em vídeo. Eu vou falar pra membros, tá? Porque aí é uma galera mais... Eu vou falar... Porque, ó, se torne membros do canal, é 2,99, tá? Eu vou falar lá no canal porque eu não quero expor isso demais pra todo mundo, entendeu? A ideia é porque é o seguinte. Não tava me fazendo bem, cara. Sabe, velho? Não tava me fazendo bem, pô. Você tá entendendo? Eu tava mais animado. Hoje eu não tô... Não mais. Mas tem alguns motivos por trás. Eu quero expor isso depois, tá? Não agora. Então, sabe o que vai acontecer? Eu vou acabar saindo. Vou acabar dando tchau. Mas eu posso, né? Claro, eu tenho uma distribuidora. Eu tenho um canal no YouTube. Eu tenho outras formas de ganhar dinheiro. Se eu precisar vender nas ruas, eu vou também. Você tá entendendo? Não tem tempo ruim comigo, não. Mas eu priorizo a minha felicidade. Eu priorizo a minha vida. Saca? É isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Eu não tenho medo de dizer não. Eu não tenho medo de tocar um foda-se pra tudo. O que foi? Vem cá, papai. Vem cá, papai. Toda vez que eu vou gravar de manhã, o Bob vem aqui, né? Vem cá. Ah, esse aqui é o Bob. O Bobzinho. Olha, tá aqui, é bonitinho. É o bebê do papai. É o bebê do papai. Então, eu não tenho medo, cara, de tocar um foda-se. E você também não tem que ter medo, cara. Você não tem que ter medo de ninguém. Porque ninguém é melhor que você, velho. Saca? Mano, você tem que aprender a dizer tchau pras coisas, cara. Dizer tchau pras coisas ruins pra sua vida. Dizer tchau pras pessoas que enchem o seu saco. Dizer tchau pra aquelas pessoas chatas que você sabe que é chata, sacou? Dizer tchau pras coisas que realmente não tem relevância pra você. Dizer tchau pra algum vício que você tem. Dizer tchau, sei lá, pra alguma... Não sei, cara. Pra alguma coisa que não te faz bem. Entende? Cara, a vida é uma só, meu velho. A vida é uma só. A gente só vive uma vez. Você entende o que eu tô querendo dizer? E ela passa muito rápido. A gente só vive uma vez e ela tá passando muito rápido, meu irmão. Nós vamos entrar em 2025. Em menos de dois meses, a gente tá lá em 2025. Entende o que eu tô querendo dizer? A vida passa muito rápido, cara. Mas é muito rápido, saca? Então, meu velho, eu penso assim, cara. Não perca tempo com pessoas inúteis. Não perca tempo em rede social, sabe? Seguindo pessoas inúteis, irrelevantes. Tocam fotos e sai fora, cara. Sabe? Sai fora, velho. Vai fazer coisa útil. Ó, depois... Desce aí, meu filho. Desce, bebezinho. Desce. É, pode ficar aí. Depois que eu saí do Instagram, eu comecei a ler livros. Ah, mas é porque você não tá sabendo administrar. Não é, cara. Não é verdade. Não é verdade. A questão é a seguinte. Quando você tá com o celular na mão... Meu irmão, você fala, não, vou só passar aqui pra me ver algumas notícias, pra me achar uma pauta pra gravar pro canal. Aí você vai aqui, aí você vai. Mas o que você vê, passou uma hora, cara. Meia hora. Você tá aqui, ó. Ó, passando o feed aqui, ó. Entendeu? Pra mim, você tava atrapalhando. Eu tô dizendo pra mim, tá? Talvez você tenha um controle, né? Talvez você é uma pessoa que tenha um controle. Eu não tenho. Então, eu tive que excluir. Mas também, eu já tava querendo fazer isso há muito tempo. Eu tava querendo ser o... É, como é que fala? New profile. Sei lá. Eu tava querendo ser zero rede social. Minha única rede social é o WhatsApp, porque eu preciso dela pra trabalhar, é evidente. E o YouTube, que eu gravo pro canal. Entende? Cara, você tem que dizer tchau pras coisas, mano. Você tem que... Mano, se você tá num ambiente... E esse ambiente não te faz bem, mano. Saia dela, cara. Por que não? Qual que é o seu medo? Qual o medinho que você tem de poder não sair? Qual o medinho que você tem de dar um follow numa pessoa que você nem conhece? Qual o medinho que você tem de te tocar um foda-se pras coisas ruins pra sua vida? Qual o medinho? Medo do quê, porra? Você tá com medo do quê, caralho? A sua vida vai mudar, meu velho. Entende o que eu tô falando? E pra essas pessoas que você tocou um foda, você não vai fazer diferença nenhuma, porque elas te odeiam do mesmo jeito, cara. Ninguém gosta de você... Sai fora. Ninguém gosta de você. Todo mundo te odeia, cara. Entende? Toca um foda e você vai pra cima. Faça o que você tem que fazer. Certo? Opa. É, tá gravando ainda, né? Entendeu? Faça o que você tem vontade de fazer, cara. Se você tem vontade de abrir um canal no YouTube, de criar um canal no YouTube, que é algo que eu sugiro muito que você faça, crie, cara. Se você tem vontade de abrir um negócio, abre. Se você não tá vendendo as duas, vai, cara. A vida passa muito rápido, velho. A vida passa muito rápido. Se você não conceitizar que é você que vive a sua vida, meu velho, você não vai pra cima. E isso aqui não é papo de coach, não é papo de desenvolvimento pessoal. Não é o que se foda, tá ligado? É só uma... É só uma... É uma realidade. Qual é a realidade? A realidade é que, nesse mundo tenebroso, no mundo encantado dos coloridinhos, ninguém tá nem aí pra você. Que no mundo... A realidade é que no mundo encantado dos coloridinhos, é só você que faz acontecer. Porque ninguém vai fazer nada por você. No mundo encantado dos coloridinhos, se faz necessário você tocar um foda-se, cara. Você precisa tocar um foda-se. Você tem que tocar um foda-se pra poder viver, cara. Você tem que tocar um foda-se pra poder... Pra poder fazer acontecer. Pra que as coisas aconteçam na sua vida. Quer saber, dane-se isso aqui, eu vou pra cima, vou vender nas ruas, eu vou abrir um negócio, vou fazer isso, foda-se, pô. Tá ligado? Você tem que ir, entende? E esse papo furado, Ai, mas eu tenho vergonha de fazer alguma coisa que o outro vai pensar de mim. Que se dane, cara. Tá com vergonha por quê? Ai, eu tô aqui, eu tenho vergonha! Eu tenho vergonha! Vai se fuder, pô. Vergonha do quê, caralho? Do quê, velho? Você tem vergonha de ganhar dinheiro? Você tem vergonha de buscar uma vida melhor pra você, velho? Que coisa bizarra, cara. Você é doente, velho? Tá com vergonha de quê? De uma ex-namorada te ver? De um ex-marido? De um ex-colega de trabalho? Eles que se dane, porra! Ninguém te dá dinheiro, cara! Ninguém faz nada por você, ninguém paga um plano de saúde pra você. Ninguém te dá dinheiro pra você comprar comida. Ninguém te dá gasolina. Ninguém compra um videogame pra você jogar. Ninguém paga a sua internet. E você tá com vergonha desse pessoal que não vai fazer nada por você, meu irmão? Então, daqui cinco anos, daqui dez anos pra frente, porque vai chegar. Não adianta você achar que você tem uma vida... Ah, eu vou viver... Não. Você não vai viver só agora. O futuro vai chegar pra você. Daqui dez anos, cara, esse pessoal na qual você tem vergonha, nem vai lembrar do seu nome, cara. E você também nem vai lembrar do nome desse pessoal, velho. Entende? Cara, faz as coisas agora pra poder ter um futuro melhor. Cara, tocando um foda-se. Se faz necessário você adotar o foda-se pra sua vida. Foda-se. Foda-se. Tá no ambiente de trabalho e as pessoas... É chata. Sei lá, te chamam no WhatsApp. Mano, corta, velho. Colega do trabalho, fica no trabalho. Entende? Ah, mas é minha amiga. Ela me segue nas redes sociais. É minha amiga. Amigo caralho, porra. Amigo caralho. Não é amigo seu, velho. Acorda, mano. Acorda. Acorda. Cara, consegue uma promoção. Compre um carro novo. Compre um lote. Adquira algo de diferente. Se vê se o pessoal vai ficar feliz. Não vai, cara. Sabe por quê? Porque as pessoas querem te ver bem, mas não melhores que elas mesmas. Entendeu? Meu irmão, pega, sei lá, pega qualquer coisa. Pega... Ah, tô com rimem. Sei lá, pega qualquer objeto. Ó, vou fazer um teste aqui. Já falei isso antes, né? Pega uma chave. Não, melhor. Pega uma imagem. Uma imagem aleatória. Aliás, pega nada. Só escreva assim. Obrigado por esse presente, meu Deus. Coloca no feed do Instagram. Tá? E depois a mesma coisa nos stores do Instagram. Obrigado por esse presente, meu Deus. Nos stores. Aí você me fala quantas curtidas você teve no feed e quantas visualizações você teve no Instagram. Sabe o que significa? Porque as pessoas... Você vai ter mais views, né? Mais visualizações nos stores. Sabe por quê? Porque as pessoas querem ver o que você está fazendo. Elas querem saber o que você está fazendo. Só que elas não querem apoiar aquilo que você está fazendo. Ou seja, no feed elas não vão curtir. Mas nos stores elas vão visualizar. O mundo é desse jeito. As pessoas não querem curtir o seu... A sua vitória. Mas querem saber o que você está fazendo. Por quê? Porque eles querem te ter na rédea aqui, ó. Saca? Como que eles vão te ter na rédea? Te dizendo o que você não tem que fazer. Dizendo pra você o que você tem que fazer. Entende? Opinando. Dando opinião alheia. Opiniando. Opinando. Opiniões alheias, né? Que não servem de nada. Que não servem de nada, porra. Entende? Então, cara. Adotar o foda-se se faz necessário pra você viver nesse mundo tenebroso. Se você tem vergonha, tem medinho, sabe? De tocar um foda-se. E falar assim, não. Bater no peito e falar assim, não. Pera aí. Eu vou fazer as coisas acontecerem. Não importa a opinião de ninguém. Se você tem medo disso, cara. A sua vida vai se tornar uma merda. Você vai viver um loop infinito de merda para sempre. Você vai ser uma pessoa infeliz. Sem dinheiro. Você vai ser um bosta. Vai ser um merda. Você quer viver assim? Quer? Puxa vida. Que legal. Que legal. Então você quer viver assim? Eu não. Eu sou um tipo de cara que se acontecer qualquer merda. Se eu estiver num ambiente que está me fazendo mal. Que eu não estou bem. Que eu não estou feliz. Mas foda-se. Foda-se. Eu faço o que eu quiser, cara. Sabe por quê? Porque eu não tenho vergonha de trabalhar. Se eu precisar voltar nas ruas pra vender, eu vou, velho. Você está entendendo? Eu tenho uma minha distribuidora, cara. Se eu fosse na opinião dos outros, eu não teria nem distribuidora. Eu não teria nada. Eu não teria nada. Por isso que eu estou falando pra você, cara. Você tem que saber. Você tem que... Mano, você tem que aprender a dar tchau. pras coisas que não são relevantes pra você, cara. Se você está fazendo alguma coisa, está persistindo nessa coisa, e essa coisa não está virando, cara, solta a corda, mano. Deixa a porra ir embora e tenta fazer outra coisa, velho. Entendeu? Bem, é isso. Espero que esse vídeo tenha feito algum sentido pra vocês. Se fez, bem, se inscreve aí na porra do canal, que não custa nada, não é? E te deixa nos comentários. Fala, Walter, estou aqui. Fala, Walter, estou aqui. Pra eu saber que você está aqui. Só mais uma coisa. Duas coisas. Eu tenho o meu canal do Tio Walter, tá? Se você pudesse se inscrever lá, se inscreve, que não custa nada. E a segunda coisa. Eu tenho um acervo aqui de curso, tá, cara? Muito rico, velho. Tá bom? Quer ter uma melhora significativa no seu conhecimento? Aprender alguma coisa pra poder ganhar dinheiro? A hora é agora, mano. Vamos entrar em 2025. E aí? Vai continuar nessa merda de emprego que você está, velho? Vai continuar nessa porra da CLT ganhando dois mil reais por mês? Deixa de ser animal, porra. Deixa de ser animal, velho. Tem uma porra de um acervo aqui, velho. Pra você ganhar dinheiro, seu porra. Pra você ganhar dinheiro, seu animal. Entendeu, velho? Cara, 30 reais. Puta que pariu, mano. 30 conto. Você vai ter acesso a meio milhão de reais em cursos, planilhas, livros. Uma infinidade de livros. E acessa o nosso grupo do WhatsApp. Não, com a gente vai ter uma interação. Tem quase mil pessoas lá, tá? Não estou de brincadeira, velho. Se eu tivesse de brincadeira, você acha que eu ia colocar o meu WhatsApp pessoal aqui, velho? O número que está aqui pra você me chamar é o meu telefone pessoal, tá? Então, me chame no meu número pessoal. 30 reais pra você ter acesso a um acervo milionário de cursos. De todos os nichos que você imaginar, tá? Todos os nichos. Marca digital, tráfego pago, edição, inteligência artificial. Sei lá. Trabalhar com design de sobrancelha, design de unha. Topografia, exportação, importação. Tudo. O inglês, quer aprender a falar uma língua? Tem curso de inglês, de russo, de espanhol, de chinês. Aula de violão. Tem tudo lá. Tudo. Absolutamente tudo. Por 30 reais. Tem curso que custa 2, 3, 4, 5 mil, tá? Meu irmão, eu não tô de brincadeira. Eu tô falando sério, mano. Adquira a porra do acervo pra você aprender alguma coisa pra ganhar dinheiro. Tudo bem? Então é isso. Eu preciso correr mais um dia no país do MC Gui. Mais um dia no país da Anitta, não é? É isso aí. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou. Até mais. Rá, brindaremos.